No vídeo de hoje falaremos sobre o encarquilhamento de folhas na cultura da soja. Nas últimas décadas tem sido frequente a manifestações de técnicos e produtores sobre a ocorrência do encarquilhamento de folhas na cultura da soja. Tem sido apontado várias causas, entretanto, quando a ocorrência dos sintomas de encarquilhamento ocorre na fase inicial do desvento da soja, a hipótese mais provável está associada à toxidez de manganês induzida pela compactação do solo. A ocorrência dos sintomas a nível de lavoura não tem um padrão definido, mas normalmente ocorre em manchas ou reboleiras. A toxidez de manganês e a ocorrência do encarquilhamento de folhas de soja foi muito comum lá na década de 70, quando a cultura era implantada em condições de solo muito ácido. Na situação atual da ocorrência de manchas com encarquilhamento de folhas de soja, principalmente na fase inicial da cultura, está associada a uma condição de compactação de solo. Se após a emergência da cultura, o sistema reticular crescendo em profundidade, encontrar uma camada compactada com menor porosidade, e se nesse momento ocorrer uma condição de chuva, a quantidade de água que se infiltra no suco de semeadura vai criar uma condição de saturação do solo por um período muito curto. Esta condição gera uma falta de oxigênio, condicionando reações de redução, que quimicamente vão solubilizar uma grande quantidade de manganês no solo. No solo, numa condição de boa drenagem, o manganês está insoluvo. Numa condição, embora temporária, por um a dois dias, de excesso de umidade e falta de oxigênio, solubiliza uma grande quantidade de manganês e a raiz que está tentando atravessar essa camada acaba absorvendo essa grande quantidade de manganês e criando uma condição de toxicidade. Na continuidade do desenvolvimento da soja, depois de 25 a 30 dias que ocorreu essa condição de toxicidade de manganês, vai aparecer os primeiros sintomas de encarquilhamento nas folhas de soja. É oportuno mencionar também que existem diferentes sensibilidades das cultivares de soja. Nós estamos aqui na área experimental da Unidade de Tecnologia da CCGL aqui em Cruz Alta, onde existe uma coleção de cultivares cujo objetivo no ambiente de safrinha é avaliar a sensibilidade dessas cultivares à toxidez de manganês induzida por compactação de solo. Acredita-se que a seleção de cultivares mais tolerantes tem sido o caminho mais promissor na busca de soluções para essa questão que cada vez está mais frequente ao longo dos anos. Obrigado.